A volta para o próprio interior é o encontro com a verdade, beleza e bondade de Deus. O ser humano vive na eterna procura de algo que o faça feliz. Engana-se continuamente em suas escolhas, mas não consegue estancar tal ensejo, que é o mais forte que existe. E tal aspiração é a de encontrar o seu Criador, o único que lhe pode fornecer toda a satisfação de que precisa. Parece que nossa psique guarda a intuição de toda a grandeza de quem a criou e conserva uma ligação única e indefectível com ele. Nós não sentimos depressão diante da visão de uma patologia, mas frente à vida mesmo, devido a toda a luz e beleza que possui. Pois a única psicopatologia que temos é essa atitude de negar, omitir ou deturpar a realidade. O próprio sentimento de solidão surge devido a essa conduta de negar as outras pessoas e, principalmente, a si mesmo. Portanto, a própria realidade. De outro lado, jamais poderíamos adoecer se não estivéssemos montados sobre uma grande sanidade. E quanto mais grave for a doença, maior se comprovará o equilíbrio formidável que sustenta tudo o que existe, inclusive nossa natureza básica. Por esse motivo, podemos dizer que a volta para o próprio interior é o encontro com a verdade, beleza e bondade do Criador, que nos fez a sua semelhança. E seremos sempre assim enquanto não nos lesarmos pelo uso errôneo da vontade, invertendo tudo. Página 105 do livro A Glorificação do Dr. Norberto Kepp A Glorificação do livro 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 A Glorific